Mais um movimento O que a gente vai fazer? Fazer a ponta da mão perigona, pedir o feio para trás, feio da movimentação vitórica, deu espaço, deixou a trampa descer, segurou e voltou. Agora, pega a mão dela, deixa o ombro, gira, deixou ela passar e fez o estímulo de novo. Como que a gente faz isso? Daqui, bem na base, passou as costas da dama, daqui, fez a movimentação vitórica, a gente já aprendeu, deu a palavra respirada, deixou o tempo para descer, segurou ela, pegou a mão direita embaixo, esquerda em cima, deixou a dama descer, gira, gira, quando ela passar por debaixo do braço, sobe a direita e volta. Mais uma vez, direto, passou a dama, segurou, andou, deixou, dama desce, volta, segura, e seu ombro, gira a dama, sobe a direita e acaba. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.